O que é isso? 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 Hoje é o último dia, o último episódio de este que foi nosso maratão para que descubrieras o mundo dos anfitriones. O que é isso? 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 o qual ensina as pessoas empreendedoras a como iniciar ou escalar um negócio de rentas a corto prazo sem ser dueño de propriedades. Em resumidas contas, genera ingresos residuales com propriedades de outras pessoas. Aí está. Agora sim, já nos conhecemos, já nos conhecemos, já vejo aí que meu compadre puso o número 2 em comentários. Excelente, Francisco, muitas gracias. Bom, agora sim, como eu disse, primeiro, antes que nada, as reglas da casa crean uma melhor experiência para ti e teus héspedes ao comunicar teus expectativas. Já seja que queres mencionar todos os detalhes, como, não sei, mencionar se tem que quitarse os sapatos na casa ou se tem que sacar a basura em um dia determinado ou simplesmente animar aos héspedes a sentirse como em casa. As reglas da casa podem ajudar a que os héspedes potenciales decidam se teu alojamento é adequado para eles, ou não. Assim é que aqui, isto é algo muito importante e eu vou compartilhar o ninja hack do dia. É muito importante que vocês tenham suas reglas na casa, digo, as reglas da casa em seu listado, aí eu vou saber porquê. Todos sabemos que Airbnb, e o vimos hace uns dias em um dos capítulos, Airbnb te cubre com o seguro de Airbnb e a garantia de anfitrião. Estamos de acordo? Bueno, se tu dentro de tus reglas não especificaste não fumar e um dia alguém fumou em sua propriedade e queres cobrar o seguro, Airbnb te vai dizer sorry, não, não, assim não funciona. E algo que aprendido e me han dicho mis mentores de Airbnb ha sido de que mientras mais seas específico com tus reglas tanto em tua manual, em tua guia, isso o vimos ayer, assim como em tua descrição de teu listado, mais a tua favor, porque tens como respaldar de dizer a Airbnb, mira, aqui está e aqui está. E aqui vem o ninja tip do dia de hoje acerca de as reglas de tu casa. Muitos anfitrionais experimentados hemos concordado que o melhor é ir compartindo parte de as reglas em os mensagens que tu les vas a mandar a tus huéspedes, já seja em as perguntas ou uma vez que hayan reservado e já sabes que quando vão a chegar les mandas tu direção ou alguma informação, alguns detalhes, bom, pois aí podes clavarles também certas reglas da casa. De esta maneira, aí sim não se podem escapar de que é que não o leí, eu não, porque, creanmelo, poderemos ter o melhor e fazer o melhor esforço em escrever a descrição, chiquiti, guau, como me gusta dizer, mas, das vezes, vou dizer, um 98.9, as pessoas não leen, não leen nem a guia para o huésped, nem as reglas que estão dentro do listado, nem a descrição, de que tem que ver o seu telefone ou o correo com os mensagens que estão enviando entre tu e ele para a hora de chegada, a direção, como chegar, etc. aí sim podem ver as reglas. Então, esse é o ninja hack que quero compartilhar o dia de hoje. Dejame saber que te parece esta ideia aqui abaixo na cajita blanca. É a melhor maneira na que os huéspedes se devem e vão a enterarse das reglas de tu casa. E agora sim, se há alguma coisa que não te goste e que sucediu, tu te puedes amparar com o seguro de Airbnb, falarles e dizerles, mira, aí estão as provas. Em os mensagens lhe disse que esta era a regla, em o listado lhe disse que esta é a regla, em a guia lhe disse que esta é a regla e aí estão as fotos ensinando-te eu que este huésped rompiu as reglas. E no momento em que isso sucede, a ti, Airbnb, te soluciona todo por arte de magia. Así é que esse é o motivo que queria compartilhar com vocês o dia de hoje. Este espaço são tus reglas, é a tua propriedade, é a tua casa. aqui se faz o que tu digas. Se tu dices não se fuma, não se fuma. Não há fiestas, não há fiestas. Não há mascotas, não há mascotas. Mas, mas aqui quero abrir um parênteses e vamos ter um treinamento futuro. não há um treinamento, mas um treinamento, não um vídeo a futuro acerca de isto, de que há muitas propriedades que dizem não as mascotas, mas há um mercado enorme em que se a tua propriedade está diseñada exclusivamente para as mascotas, poderes ter uma grande vantagem a tua favor. Então, assim, 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 as reglas de tua casa podem ajudar a estabelecer expectativas de os hospedos para garantizar uma grande experiência para todos. Como eu disse há um tempo, aí com as reglas, os hospedos ou possíveis hospedos vão decidir se vão ficar contigo ou não. Vão decidir se esta é uma propriedade onde se querem ficar ou não. Então, se tens um piano, há pessoas que deixam que o toquem, há pessoas que a sua única regla é que o piano não se toca. Pode que tu tengas uma propriedade que seja muito estricto e as reglas de a casa se levanta uma das seis da manhã, desayuna às oito, às doze fazemos aqua roba. Se me explicou? Cada quem faz. Há pessoas que e tu tens reglas em casa e ele, reglas, eu, não, que hagan o que querem. Então, todo mundo é livre de fazer o que querem com seu listado, com seu espaço, com sua propriedade. Agora sim, vámonos com o mais destacado de esta manhã acerca de teu espaço e teus reglas em Airbnb. Punto número um. Tu estabeleces as reglas de teu espaço. Tal e como eu acabo de dizer, que nadie te venga a dizer, não porque eu o que eu diga ou um certo guru o diga ou porque Juanito e Banana o dijeron em YouTube, vai seguir as reglas de eles. Não. Tu estabeleces as reglas de teu espaço. Vamos com o ponto número dois. Comparte as pautas para os húspedes em as reglas de la casa. Tal e como eu acabo de dizer também, dentro de teu listado está a secção de reglas de la casa. aí sei muito detalhado quais são as pautas e alineamentos de teu listado de tua propriedade em Airbnb para que díxen por aí contas claras amistades largas. E vamos com o nosso terceiro e último ponto. Algunos anfitriones dan instruções básicas mientras que outros comparten expectativas detalladas. Há uns que nada mais dicen mira saca tu vou ser sincero aí em Prada del Carmen a única regla que teníamos era quando te vayas quita las sábanas e toallas de tu quarto e deixa elas caer en este cesto e saca a basura. Esa era a única regla que pedíamos a los huéspedes en Prada del Carmen. Aqui en Querétaro não há reglas nada mais que nada de fiestas nada de mascotas nada de fumar. Então cada quem decide se vai ser super básico ou vai ser uma super lista de reglas e os hai creemelo así de que déjame saber tu que opinas que tipo de anfitrión vas a ser sencillo carismático que no tienes reglas reglas moderadas o reglas super estrictas déjamelo saber aqui abajo en los comentarios me gustaría saber tu opinión por cierto también ya me paso a retirar el contenido de esta semana hemos llegado al final el mes también se ha gastado chupito laca muchísimas gracias a los que estuvieron compartiendo con nosotros todo este mes déjenos saber cuál fue su parte favorita de todo este contenido de esta maratón de bueno ahora si descubrimos la la realidad el mundo de los anfitriones el mundo de los emperadores bnb en airbnb así es bueno ya me voy ya me voy pero antes de irme antes de irme quiero invitarlos al contenido que va a estar sucediendo el próximo mes a partir de mayo todo el mes de mayo escúchalo bien vamos a estar hablando acerca de tu alojamiento en airbnb con imperio bnb ah caray que que significa esto o porque de donde salió bueno pues ya lo sabes que tenemos nuestro grupo gratuito la comunidad bnb y dentro de la comunidad bnb en nuestro jueves reglamentario de pregunta hicimos bueno que les interesa saber más que quieren descubrir más y bueno todo mundo seleccionó que querían acerca de bueno que anda con tu alojamiento en airbnb con imperio bnb así el tema del quinto mes será tu alojamiento con airbnb descubre la mejor manera de arreglar tu espacio y crear un ambiente acogedor dentro de todo este mes vamos a descubrir nada más y no menos que en la primera semana arrancando del primero a la primera semana ya sabes del lunes a sábado bueno pues la configuración y servicios para tu alojamiento descubre cómo crear un espacio acogedor con artículos esenciales y servicios imprescindibles la segunda semana vamos a estar viendo diseño y decoración para tu alojamiento descubre cómo diseñar un espacio visualmente agradable con detalles cuidadosos la tercera semana vamos a descubrir accesibilidad para tu alojamiento descubre cómo crear un espacio acogedor y accesible y muéstralo a los huéspedes potenciales y en la cuarta semana para cerrar el mes de mayo para despedirnos y decir chupi tu laca cerrar el quinto mes bueno pues vamos a descubrir nada más y nada menos que limpieza para tu alojamiento descubre algunos consejos para anfitriones que te ayudarán a mantener tu alojamiento brillando de limpio y a tus huéspedes contestos así es de que ahí está el enlace abajo acabo de compartir enlace dale click en asistir al evento igual acabo de compartir enlace para que te unas a la comunidad bnb si hay algún tema que tú quieres que lo opinión y bueno bienvenido mientras tanto ya me voy ya me voy muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión en vivo nos vemos el lunes a las 8 de la mañana como debe de ser espérate no 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 es cierto señor productor no la semana que entra vamos a estar en pausa es cuando vamos a estar describiendo todo el contenido para el mes de mayo así es de que más bien nos vemos el viernes primero de mayo y el sábado así es así es como vamos a arrancar el viernes primero y el sábado a las 8 de la mañana como debe de ser aquí en tu casa imperio mientras tanto déjame saber cuál fue tu parte favorita aquí abajo en los comentarios también están los corazones esos pulgares presiónalos aquí está el botoncito con la letra C presiónalo distribúyelo pasa la voz y mientras tanto bueno sean felices no hagan nada malo que no hiciera yo y recuerda que si no estás haciendo dinero con Airbnb y rentas a corto plazo bueno pues ni modo ni siquiera estás haciendo centavos vamos DJ chau 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 chau